E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Semana passada nós tivemos uma conversa maravilhosa sobre gênero textual, né? Falamos sobre conto, falamos sobre romance e novela, foi uma conversa muito legal e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Essa semana me empolguei, claro, e vim falar com vocês sobre outro gênero textual. E essa semana eu tenho orgulho de dizer que vou falar sobre um gênero textual que eu realmente amo. Nós vamos falar sobre crônica. E crônica é meu xodó nos gêneros textuais porque é um gênero textual repleto de humor e de ironia. Quem me conhece sabe que eu gosto um pouquinho de ironia. Então, com esses textos eu me delicio realmente, certo? A crônica é um gênero textual que ela pode ser narrativa ou não. Nós temos crônicas dissertativas, onde vai na opinião do autor e temos crônicas descritivas, onde ele descreve uma situação ou algo do tipo, certo? A palavra crônica, ela vem do grego, crônus, que quer dizer tempo. Então, aí eu já te dou uma dicasinha sobre quais assuntos a crônica fala. A crônica fala de assuntos do cotidiano, do nosso dia a dia, certo? Nessa primeira semana nós vamos falar sobre a crônica narrativa. E crônica narrativa, ela não vai ser diferente dos demais gêneros textuais e narrativos, certo? Ela vai ter todos aqueles elementos essenciais. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Isso já foi uma aula que a gente já viu algum tempo atrás. O pente, né? P, personagem, E, enredo, N, narrador, T, de tempo e E, de espaço. Então, nós temos todos esses elementos essenciais, tá? A crônica, ela é marcada por uma linguagem simples, tá? Nós também podemos dizer que a crônica, ela é realmente bastante crítica. Ela faz críticas ou reflexões sobre assuntos do cotidiano sobre acontecimentos. Então, quando a gente fala de crônica, a gente realmente tem que pensar que são textos que vão nos fazer pensar, refletir, entender algumas situações, tá certo? E agora nós vamos à nossa crônica de hoje. Vamos fazer a leitura de uma crônica narrativa que eu acho muito, muito, muito interessante e gostosinha. O texto de hoje é de um autor maravilhoso. Ele se chama Luiz Fernando Veríssimo. É um autor brasileiro, contemporâneo e os textos dele são repletos de humor e ironia. Ele tem livros maravilhosos. Enfim, vamos começar. O texto escolhido hoje foi Aprenda a Chamar a Polícia. Vamos lá? Eu tenho um sono muito leve. Eu tenho um sono muito leve e numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal da minha casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até que vi uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa é muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas é claro que eu não iria deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da minha casa. Esclareci que não. E disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com uma voz bem calma. Oi, eu liguei há pouco porque tinha no meu quintal alguém. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que eu tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava me olhando, olhando aos lados, tudo com a cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela casa era do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse, pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi, pensei que tivesse dito que não havia ninguém por perto. E aí, o que vocês acharam? Então, esse texto realmente é uma crítica à amorosidade, às vezes com que uma emergência na casa da gente é tratada, enfim. Ela traz diversas reflexões. Algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam. E isso não faz do texto pior ou melhor. Mas, traz o que? Reflexões. E essa é a grande sacada que a crônica traz para a gente. Nos levar a pensar em situações diversas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês novamente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!